Na rua São Raimundo do Recanto Fialho, os moradores decidiram consertar a cratera que impedia a passagem de veículos no local. Seu aldenor reservou o dia para encimentar boa parte da rua. Ele mesmo pagou todo o material. Estamos consertando porque estava intransitável, mais da metade da rua comprometida. Aí a gente tem que fazer porque senão nós não podemos trafegar com nossos veículos. Em outro trecho do bairro, os motoristas realizam várias manobras para transitar pelo local. O asfalto já não existe e a lama toma conta das crateras. Quem vem de moto fica em uma situação difícil, já que não é possível escapar da água empoçada. Quebram nos carros, né? A gente passa porque é o jeito, é desvio. Aqui no Recanto Fialho, a maioria das ruas estão tomadas por buracos. E os pedestres precisam ter um cuidado redobrado na hora de transitar por esses locais, já que a maioria está totalmente danificado. São inúmeros buracos por toda a extensão do bairro. Para escapar desse problema, só andando pelas calçadas. Fica difícil até para caminhar. Quando a gente passa aqui, tem que passar por cima das calçadas, das casas. Outros moradores enfrentam as inundações por falta de um sistema de escoamento no bairro. Nós estamos esquecidos aqui, cheios de buracos. Aqui quando chove, as casas enchem tudo de água. Para que até lá em cima, onde está aquele carro, fica tudo cheio de água. Nós nunca temos benefícios.